Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Bom, na semana passada, a Justiça da Comarca de Ouro Fino, na primeira vara criminal, proferiu sentença com relação à ação que corre em segredo de justiça envolvendo, como réu, o vereador Paulo Luiz de Cantuária e como vítima, como outro lado da ação, a filha do vereador. É uma ação de estupro de vulnerável, ocorrida em 2015. Até então, essa ação estava ocorrendo em segredo de justiça, ela continua em segredo de justiça. E a sentença foi proferida por esses dias. O vereador foi condenado, em primeira instância, a 16 anos de prisão. Porém, existe recurso. O vereador pode recorrer da sentença proferida. Ele pode, inclusive, pedir para outro juiz julgar. É isso que ele está fazendo. Ele já está em processo de recorrer. A peça parece até que já foi protocolada no fórum. Mas o que acontece? É um caso de 2015. Ela já está correndo há um certo tempo. E dessa vez saiu a sentença, a primeira instância. Bom, aí qual foi a nossa ação, a atitude? Entrar em contato com a defesa do vereador. Eu entrei em contato com o patrono, com o advogado Marcelo Forlenza. E a conversa que nós tivemos foi essa aí que você acompanha na sequência. Ligando para o advogado Marcelo Forlenza. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia. Alexandre Megali. Tudo bem, Alexandre. Marcelo, eu estou ligando para você com relação ao processo do vereador Bentivy, do Paulo Luiz Cantuária. Eu sei que vocês já recorreram com relação à condenação. Eu gostaria de saber de você o seguinte. O que você vê com relação a esse processo? Olha, Alexandre, eu até agradeço a obrigação, mas como você bem sabe, o processo é uma questão particular e sigilosa. Se você tem alguma informação, eu acho que não foi por mim. E eu não posso lhe passar nada. Até que o próprio sigilo tem a gente. Ok. E com relação à Câmara, você vai entrar com algum recurso também para evitar a cassação do mandato? Alexandre, eu já te dei uma resposta, né? Então, creio eu que ela é extensiva a todos os demais. Ok. Tá ok, Marcelo. Obrigado pela atenção, tá bom? De nada. Bom dia. Valeu pra você também. Muito bem, vocês viram que o advogado, ele não negou, mas não quis entrar em detalhes com relação ao caso do seu cliente, o vereador Bentivy. Entrei em contato também com o presidente do MDB, que é o partido o qual o vereador faz parte. E ganhou, ele concorreu às eleições, né? Nas últimas, no último pleito aí pelo MDB. O presidente do MDB é o Sebastião Romildo Vieira. Eu também tive uma conversa com o Romildo, todo mundo conhece o Romildo da prefeitura. E essa foi a nossa conversa por telefone também com o Romildo. Vai lá. Romildo. Oi. Você tá sabendo da sentença que saiu do vereador Bentivy? Não. Tá, vamos lá. O vereador Bentivy saiu a sentença de condenação... Quase aqui? Quase aqui. Tá, bom. É, eu tô no asfalto. Pode falar, Alexandre. Eu vou encostar o carro aqui. Você é o presidente do MDB hoje, isso? Sou o presidente do MDB. Certo. O vereador Bentivy foi eleito pelo MDB, correto? Correto. Ele, o Cornaia e o Gustinho Moroni. Perfeito. O vereador Bentivy, ele foi condenado num processo que já corria desde 2015 por estupro de vulnerável contra a própria filha. Saiu a condenação essa semana, tá? São 16 anos. Não, não tô sabendo. Certo. Certo. Certo, você tô... Tá, vamos lá. Com relação a essa condenação, já que você tá sabendo agora, qual vai ser a atitude do partido com relação ao vereador Bentivy? E se houver uma cassação do vereador, você já tem o suplente, né? É, o que que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que acionar a diretoria, né? Os membros da diretoria. E a gente tem que ver o... Tem que acionar um advogado pra ver o que que é o... Se essa sentença, que jeito que tá, se... Ele tem... Não sei se... Não sei o que que é. Não posso falar pra você que eu não tô a... Posso você recorrer? Tem todas essas coisas. É uma condenação em primeira instância. Ele pode recorrer. É, então... Então, como se diz, não vem nada. Outra coisa, a Câmara de vereadores também, quando acontece uma coisa, e dizer, já, com o presidente lá, o... O suplente. O suplente. O suplente do partido, né? Mas eu não tô... Não sei se foi ontem, por causa de ter sido feriado, se a gente vai se comunicar em alguma coisa, ou... Aí que a gente vai ter que ver o que que vai... 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 Vai ser seguido o estrando legal, né? Tá. O... No caso, o partido não vai tomar nenhuma providência, a não ser que haja uma cassação por conta da Câmara. Correto? É isso que você quer me dizer? Não, eu não posso falar. Eu não... Eu tenho que ter uma... A gente tem que ver o que que é a condenação. Se... Vamos supor, se for uma condenação e ele não for cassado, o partido não tem... Como é que o partido vai tomar uma coisa? Uma providência? Se... Se... A hora que tem a sentença, a sentença tá... Vamos supor... Tá, lógico, o partido vai tomar uma providência, mas tem que ter uma... O partido não pode antecipar uma coisa pra ver se é verdade ou não é verdade, né? Quem vai decretar se é verdade ou não é verdade o acontecimento é a justiça. Não... Não é, Alexandre? Ok. É, houve uma condenação em primeira instância, tá, Romildo? E agora ele pode recorrer, ele está em prazo de recorrer. Se for em primeira instância, eu... Eu vou chamar o Pente Vi, a gente vai... Vou chamar o Crovis, vou chamar o... Vou fazer uma reunião com... Com a diretoria e com os três vereadores. Eu vou... Aí a gente vai passar a saber certinho, vou... Vou chamar o advogado pra ver... Vou... Vou conversar com o Pente Vi, o que que é o coisa... Ele vai explicar pra gente. Se ele entrou com o recurso, o partido não pode tomar uma providência se... Como é que eu vou falar pra ele? Não sei, eu vou tirar o... Não é eu que tiro, não é eu que... Que dou... Que dou sentença, entendeu? Perfeito. Aí o partido... Desde a hora que for aprovado uma coisa, aí o... Aí a gente vai... Vai ver... Vai seguir o que a lei... O que a lei manda, certo? Perfeito, Romildo. Obrigado pela atenção, tá? Então eu tenho, como se diz, eu não posso falar nada pra você, porque... Uma que a gente não tá perto de nada. Outra que eu tenho que fazer... A gente tem que fazer uma... Uma reunião, conversar e ver o... Vamos dizer, se ele tem direito a... A segunda instância, sei lá... E aí, vamos dizer, chegou a segunda instância, deu... Porque a primeira coisa que vai acontecer... O promotor vai mandar o... O promotor não, o Ministério Público, né? O Ministério Público vai mandar isso pra Câmara de Vereador, né? Pro presidente da Câmara. E o presidente que já... A partir de hoje, o vereador Bedevi tá caçado, não vai poder cuidar mais. Aí já vai ter os trânsito. Então, você conversou com o Tecnatura, tá sabendo de alguma coisa? Com quem? Com o presidente da Câmara. Sim, eu tô aguardando um posicionamento dele, eu falei com ele mais cedo. Ele disse que entraria em contato, já tô tentando retornar a ligação por diversas vezes. Porque eu acho que o Ministério Público... Até o Ministério Público não manda pra gente que é do partido, entendeu? Eu acho que o Ministério Público vai mandar direto pra Câmara de Vereador, que é o presidente da Câmara, tipo o Vanderlei. Aí o Vanderlei que vai... Nesse caso, é o presidente da Câmara, junto com o vereador lá, que vai acatar alguma coisa, entendeu? Vai resolver alguma coisa. Agora, se o Bentivir, você falou que saiu a sentença dele, se o Bentivir entrou com o recurso, nem a Câmara, eu acho que não vai poder fazer nada. Vai ter que esperar o resultado da segunda instância pra depois ver, né? Perfeito, Romildo. Obrigado pela atenção, tá? O que é isso? Qualquer coisa pode ligar. A gente tá aqui pra... Mas eu vou... Eu vou entrar a parte do assunto pra gente ver certinho. Vou marcar uma união, conversar com o primeiro passo. Vou conversar com o Bentivir e chamar o Proves e o outro vereador de Agostinho. E também a comissão, tá? A comissão do Bentivir. Pra ver o que tá acontecendo certinho. E logo em seguida, eu entrei em contato também com o presidente da Câmara de Vereadores de Orofino, o vereador Vanderlei Cândido de Almeida, que se pronunciou da seguinte maneira. Ele estava em viagem, ele foi até a cidade de Caldas, ele tinha um compromisso particular lá. E ele acabou falando comigo por telefone, dando a... Pelo menos o seu parecer inicial, já que ele depende de ser notificado pela Justiça de Orofino para tomar demais providências com relação a se instalar um procedimento de ética ou não contra o vereador Bentivir. Vamos lá. Tentando novamente falar com o vereador Vanderlei Cândido de Almeida, presidente da Câmara. Eu já tentei diversas vezes, bem mais cedo eu consegui falar com ele. Aí eu adiantei que eu precisava. Vamos ver se ele atende. Alô? Ô vereador, tudo bem, presidente? Sim, graças a Deus. Vamos lá. Eu sei que você tá ocupado aí, mas não tem jeito. Você chegou a analisar o que foi de passado com relação ao vereador Bentivir? Na realidade eu tô na estrada ainda, Luciano. Sabe? Mas, igualzinho você me disse, eu nem tava sabendo disso, entendeu? E se a Câmara tivesse sido oficializada, eu estaria ciente disso. A Câmara não foi oficializada nada ainda, entendeu? E vejo que isso é um problema particular do legislador lá, né? Não é nada com a Casa Legislativa. Então, não tenho o que te falar no momento. Por esse motivo, não foi notificado ainda. A hora que chegar em Orofino, a hora que chegar em Orofino, aí, tem comunicação aí com a casa, a gente vai saber o que, os procedentes, né? E se houver um comunicado por parte da Justiça pra Câmara, aí sim você vai tomar uma providência. É, no momento eu não tenho nem como falar pra você que a Câmara não foi notificada, né? Então é necessário aguardar a notificação, né? Então, após a notificação, após daí, nós vamos se manifestar sim, né? Pra saber o que aconteceu, algo nesse sentido. Mas isso aí é um problema particular do legislador, não da Casa Legislativa. Porque, no entanto, o legislador, até o presente momento, ele é um excelente legislador. Entendeu? Tem trabalhado muito. Então, não tem que falar do que ele é novo. Tem que falar que ele tem feito um bom trabalho. E isso que está concretizado, que tem demonstrado com a população. Perfeito, André. Obrigado, tá? De nada. Bom, tá aí. Essa é a nossa notícia de hoje. É a sentença, né? Condenação que foi proferida com relação ao Paulo Luiz de Cantuária, o popular Bentivy, vereador eleito pelo MDB na cidade de Orofino, por crime de estrupo de vulnerável, acontecido no ano de 2015, onde figura como vítima a sua filha. Não vou falar o nome da menina. Tem algumas iniciais, TH, OE e mais algumas aí. Atualmente, essa menossa não mora em Orofino mais. Ela mora numa cidade do estado de São Paulo, no interior da cidade de São Paulo. Mas é isso. Qualquer forma, se o vereador quiser usar o espaço aqui para dar a sua versão, está aberta também para o vereador. Agora sim, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Até a próxima. Obrigado. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.